Música Vereadora Laíde, a senhora é signatária de um documento de apoio à candidatura de Lucão Fernandes à presidência da Câmara. O seu partido, inclusive o PMDB, está fechado com o Lucão. A senhora assinou realmente esse documento se comprometendo a votar no Lucão e por quê? Assinei e eu acho que é um apoio natural, por ser do mesmo partido do candidato à presidência da Câmara, o vereador Lucão Fernandes. E eu acho que é um nome que foi construído dentro do partido. Eu acho que chegou o momento do PMDB estar ao comando da Câmara Municipal. E ele foi o nome escolhido entre os quatro vereadores, o presidente e toda a executiva do partido, para que ele dispute esse lugar. Música 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 Música